O vídeo deu uma cortada, mas tá aí. Vou filmar lá do lado de cima pra tá achando, porque aqui não dá pra filmar, porque tá muito próximo, há muita gente aqui, olha lá, o pessoal tá lá, tem gente olhando, então eu prefiro subir e tá fazendo um vídeo legal lá em cima pra vocês. Vamos dar sequência aos vídeos, como muita gente faz edição de vídeo, eu não galera, eu sou original, faço do jeito que saiu, saiu e eu posto aí pra vocês com originalidade, olha ali ó, tô doida querendo entrar ali pra mexer nesse cascalho que tá ali, mas pra mim pegar esse cascalho que tá ali, gente, pensa na água que tá espirrando aqui gelada em mim, mas ali ó, tô vendo uns cascalhos bem ali, muito top, que eu mexeria ali, mas não vou entrar, porque aqui ó, tô debaixo de uma queda, bem forte, mas ali tá uma concentração de cascalho muito top, que daria pra achar coisas boas. Então galera, vamos dar sequência, vou tá subindo agora, pra cima desses rochedos aqui, lá na parte de cima que eu vou trabalhar, porque aqui não dá, ok? Beijo aí pra todos vocês do canal André Pedras Preciosas.